Oi, pessoal do Quinto Andar, tudo bem? Eu sou o Francisco e esse é o Felipe e hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa casa. Então, meu nome é Felipe. Sou Francisco, eu moro em São Paulo com meu namorado e dois gatinhos. Durante a pandemia, a gente estava naquela solidão, a gente estava no aplicativo de relacionamento online. Eu estava lá olhando, quando eu vi ele, eu dei um like, dei um match e digitamos, a gente está junto. Começou a dar uma inquietação na gente, de, poxa, a gente está o tempo inteiro juntos, mas a gente não mora juntos, então por que a gente não une forças e arruma um lugar que a gente consiga ter a mesma experiência, só que, de fato, isso é uma casa nossa. O primeiro passo foi entrar no Quinto Andar e procurar um apartamento. Sempre gostei muito de ficar olhando o apartamento e colocar os filtros e olhar, olhar, olhar. Ficar ali horas e horas pesquisando apartamento, favoritando, daí fazendo lista de links com todos os apartamentos. Tem algumas vantagens que, para a gente, funcionam muito bem, que é, por exemplo, você não precisar de um fiador para conseguir alugar o imóvel. As respostas foram muito rápidas, então era muito isso que a gente estava buscando, porque Quinto Andar é muito grande, então hoje em dia a gente olha para essas empresas que têm esse ar mais confiável. O que mais me encantou quando a gente entrou foi abrir a porta e olhar para a janela. Foi sempre uma coisa que eu quis ter, uma vista livre, que a gente conseguisse não só olhar para os prédios em frente. E também na hora que a gente entrou, de perceber que é um apartamento alto, amplo, porque o outro tinha um teto mais baixo, então a gente tinha a sensação de ser um apartamento mais apertado. Ainda mais que a gente é alto e grande, então a gente se sente mais confortável num lugar amplo. Foi um grande novo passo, morar junto é muito diferente de namorar, namorando junto. Significou muita coisa, eu acho que a principal é essa coisa da gente estar junto para criar coisas, porque eu acho que a gente é uma dupla muito boa, tanto para um relacionamento quanto para criar. É o nosso fruto da nossa mistura, falando de arte, de criação. A gente tinha uma vontade muito grande de decorar a casa rápida. Como a gente já tem isso dentro de nós, de a gente gostar de fazer as coisas com a própria mão, a gente já chegou aqui no apartamento vazio e já foi pensando onde a gente ia fazer uma pintura que ia destacar mais, como se estivessem dando uma tela em branco para a gente e a gente conseguisse criar algo nosso do zero. Aqui na sala, por exemplo, a gente cria um ambiente mais vibrante, porque é onde a gente recebe amigos, onde a gente celebra os momentos, comemora, enfim, reúne todo mundo. Então a gente escolheu uma cor bem vibrante, que é um laranja. O cantinho do sofá é um dos que a gente mais aproveita quando termina o trabalho. É um pedaço da nossa rotina que a gente nunca escapa. A gente gosta muito de trabalhar com materiais que não necessariamente são de artesanato, então a gente fez esse abajur aqui com uma espuma expansiva de loja de construção e acoplou essa cúpula antiga que tinha aqui no apartamento. A gente seguiu a mesma ideia para o espelho, então a gente vai completando aqui com espuma expansiva para fazer uma moldura aqui no espelho. E a gente fez pela primeira vez um móvel em madeira, então a gente achou esses pezinhos aqui junto com essa madeira que ela não tem uma finalização. Então ela é mais natural, assim. Aí a gente colocou aqui na sala e agora ela funciona como uma mesinha de centro. E a nossa cama, né? Assim, a nossa cama é, acho que, o ponto principal. Como a gente queria uma coisa mais calma, a gente escolheu um verde bem clarinho. A gente gosta muito, sabe, de ficar aconchegadinho, assim, principalmente quando tá frio, a gente gosta de se juntar e colocar um filminho ali e ficar fim de semana inteiro juntinhos na cama. A gente levou muito em conta o bairro que a gente queria escolher. Primeiro tem uma coisa da liberdade, que é essa energia meio turista, assim, que a gente gosta. E aqui também a gente tem um fácil acesso, assim, sabe, a todos os lugares que a gente precisa ir. Tem uma coisa, assim, também de que nossos amigos sempre estão por perto aqui no centro. O bairro teve um peso, assim, muito grande. A gente decorou a casa todos juntos, então a gente, como trabalhamos com arte, com criação, a gente queria um espaço onde a gente pudesse criar juntos. E eu acho que isso é o ponto principal, assim, da nossa conexão com a casa, essa coisa da gente ser livre pra criar, pra se expressar artisticamente. Foi o primeiro lugar onde a gente conseguiu, de fato, moldar tudo da nossa madeira, que a gente conseguiu escolher todos os detalhes. Então, foi essa primeira materialização, assim, sabe, de sonhos que a gente até então só sonhava, mas que agora a gente conseguiu, pelo menos, cumprir uma etapa do que a gente tinha colocado como meta de casal, assim. Um apartamento que também abriu oportunidade pra gente ter mais momentos, assim, de... Ah, momentos de conforto, momentos de felicidade, celebração, assim.